ocasionou que aquelas crianças não tiveram uma pessoa ali para conseguir retirá-las. Então, essa é a minha única divergência com relação a esse relatório. Eu queria ouvir também o relator, o deputado Rodrigo Amorim, para a gente entender como foi essa conclusão dessa retirada dos nomes do Eduardo André de Mello, do Luiz Felipe Ponder e do Marcos Vinícius. Bom dia, pessoal Rodrigo Amorim. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Atiaju, deputado subtenente Bernardo. Na verdade, deputado Atiaju, o relatório... Eu acompanhei todas as assentadas da comissão, acompanhei as diligências externas também, e desde já quero parabenizar mais uma vez, tive a oportunidade de falar isso na assentada anterior, parabenizar o presidente, deputado Alexandre Kinnoploch, em primeiro lugar, pela iniciativa. Foi uma iniciativa brilhante, haja vista que o Rio de Janeiro sofria, vem sofrendo ainda em relação a grandes catástrofes, a grandes incêndios. E durante o período de conclusão, esse período de pandemia, em que os trabalhos ficaram obstaculizados, alguns incêndios de grande porte continuaram a acontecer no Rio de Janeiro, e por essa razão eu sou um dos defensores que a iniciativa do deputado Alexandre Kinnoploch deveria prosseguir, seja em forma de comissão especial, em forma de CPI, enfim, mas é um trabalho que a Assembleia Legislativa não pode se eximir. A gente cumpriu um papel importante em relação ao Ninho do Nubro, eu até destaco isso, que além da gente avaliar a questão, por exemplo, do incêndio propriamente dito, nós enfrentamos uma questão importante, que foi a desídia, a omissão, a falta de vergonha na cara, eu diria, com que essa atual gestão do Flamengo encarou as famílias das vítimas. Então, a gente também cumpriu esse papel social importante. Presidente, eu, para a tia Ju, que não esteve conosco na audiência anterior, na realidade eu era vice-presidente da comissão, estava atuando como vice-presidente da comissão, com muita honra, mas, em razão do deputado Jorge Felipe Neto ter assumido a secretaria municipal, eu acabei sendo designado pelo presidente, com anuência de todos do grupo, para que assumisse a relatoria. Portanto, o relatório estava praticamente pronto, mas eu já vinha trabalhando anteriormente num relatório paralelo, que não precisou ser instrumentalizado. Eu promovi pequenas mudanças, conforme a minha convicção, mas, como bem disse o presidente, não me parece que macule o trabalho da comissão, pelo contrário, só é para enaltecer o grande trabalho da comissão. Presidente, especificamente em relação ao Ninho do Urubu, eu fiz uma pequena mudança, dando uma pitada jurídica, em primeiro lugar, em relação à vedação do regresso infinito. É uma teoria jurídica e que leva em consideração a responsabilidade cível, uma responsabilidade objetiva, a responsabilidade criminal, uma responsabilidade subjetiva. Então, justamente por conta dessa ponderação, eu não achei pertinente a primeira abordagem no relatório que foi feito inicialmente de indiciar o presidente Bandeira de Mello e não indiciar o presidente atual do Flamengo, haja vista que naquele momento ele era o gestor. Mas eu também compreendo que, independente das críticas que eu tenho certeza que a vossa excelência também compartilha delas, presidente, que foi fruto de todas as nossas conversas, quanto à gestão do Flamengo propriamente dita, justamente por conta dessa teoria da vedação do regresso infinito, é complicado que nós coloquemos os presidentes numa situação de indiciamento, haja vista que existe uma cadeia de diretores e gerentes. O Flamengo parece um poder público inchado, paquidérmico. É tanta gente ali de diretor, superintendente, gestor, gerente, que um fato que ocasionou um incêndio, que notadamente é algo relacionado à instalação elétrica, não me parece ser de responsabilidade efetiva do presidente em uma análise direta. E aí eu não estou tirando isso da responsabilidade civil. No caso específico do monitor, eu até agora, diante da ponderação de vossa excelência, eu até paro para refletir novamente. Eu confesso, presidente Kinoploch, que eu fiquei muito em dúvida quando a gente acompanhando todo o processo ali, aquele monitor ali, ele foi muito sincero perante a CPI. Obviamente que eu concordo com vossa excelência que ele era o responsável direto, que ele deveria zelar pelas crianças que estavam ali dentro, mas não me parece que ele tenha concorrido para que o fato acontecesse. o que o incêndio precisa verificar é quais as razões, o nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano propriamente dito. Quem contribuiu para isso? Não me parece que ele tenha contribuído para o incêndio. Vossa excelência pode refutar, obviamente, dizendo que, se ele estivesse efetivamente no local, no container, talvez, na minha opinião, que ele tivesse morrido junto ou eventualmente conseguido salvar uma criança, talvez, e que seria, obviamente, uma bênção salvar uma criança naquela catástrofe. Mas considero que, para o fato danoso, ele não tenha contribuído diretamente. Ele poderia ter evitado morte, estando ali, ou morrido, propriamente dito. Mas ele não contribuiu para o fato em si. Então, por essa razão que se deu a explosão. Mas eu, de forma muito democrática, leva em consideração, talvez, vossa excelência tenha sido aquele que mais tenha conhecimento por presidir a sessão, por ter sido o idealizador. Vossa excelência, talvez, tenha o conhecimento para isso. E eu aceito que a gente coloque em votação e, enfim, altere esse item específico do relatório para incluí-lo. Não vejo nenhum problema nisso, se for o desejo de vossa excelência. Por exemplo, eu, ouvindo aqui como o senhor fez o relatório, eu acho, e aí vou mudar aqui um pouco do meu entendimento, a questão do Marcos Vinícius, de fato, ele não foi o responsável ou sequer o coadjuvante para ocasionar o incêndio. O incêndio é o riundo de diversos erros de engenharia, erros de estruturação do contêiner e faz com que o incêndio ocorra. O que acontece ali no caso dele é a omissão do caso das crianças, mas aí a gente tem que lembrar que a CPI apura as causas dos incêndios e não ali o caso da omissão ou até da negligência do caso desse ator. Faz sentido essa colocação. E aí eu faço até uma pergunta e aí, Dessal, eu estou tentando só a gente evitar relatórios paralelos ou a gente ter unanimidade na entrega do relatório para que a gente chegue até uma equação de qualquer funcionamento que venha a ter, inclusive que possa ter no plenário. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, então, a gente exclui também o engenheiro, se não me engano, ele era engenheiro até júnior, o Luiz Felipe Pondé, porque se houve um incêndio, houve um erro de engenharia, inclusive erro de acumatura de laudos e tudo mais, de aprovações para a instalação do contêiner e do sistema elétrico. Nós sabemos que existe um engenheiro acima que é o grande responsável, mas foram apresentados inúmeras assinaturas de atestados, de aprovações do engenheiro júnior. Então, eu queria só exaurir isso e também seguindo essa linha de raciocínio, como o ex-diretor Alexandre Zobro reenta nessa linha sendo que os presidentes e os diretores no modo geral acabam ficando um pouco fora, como o senhor falou, ali é uma teia absurda de gente, é até difícil entender como é que funciona no Flamengo, porque o diretor de e-mail, diretor de patrimônio, diretor de futebol, diretor de do CT, todos eles parecem que tinham a mesma delegação dentro da construção ali do CT e das instalações. Presidente, concordo com a V. Exª. A sugestão de V. Exª. é encaminhar em que sentido, presidente, em relação à responsabilização do Ninho? Eu concordo com a tese que o senhor bem colocou aqui, até com relação ao monitor, e com relação também ao Eduardo Bandeira de Mello. Se não houve sequer culpabilidade da gestão atual, também não pode se falar da gestão anterior. É óbvio que teve ali, a gente sabe, uma negligência até porque o CT estava increditado. Mas a gente também não tem como afirmar que essa informação era de conhecimento do presidente. Aliás, a tese do conhecimento de fato é horrível. A gente tem vivido isso no Brasil e a gente sabe muitas vezes que não é domínio do fato, que não é tão simples você ser domínio dos fatos todos que acontecem dentro de uma grande cadeia. e aí o meu entendimento eu pergunto vossa excelência se a gente conseguiria então seguir com a retirada do Eduardo e aí por essa seguindo essa tese também a retirada do diretor Alexandre Vogel e também a retirada do monitor Marcos Vinicius. Porém, a inclusão do Luiz Felipe Pondé que era engenheiro e responsável técnico pelas instalações. presidente totalmente de acordo faço agora verbalmente a alteração sugerida por vossa excelência no relatório original para que a gente não tenha necessidade de um relatório paralelo vossa excelência está coberta de razão no sentido de incluir o diretor Pondé e excluir o monitor e quem mais vossa excelência e o Vrobel o diretor Vrobel perfeito perfeito de acordo presidente de acordo faço aqui a alteração verbal e já encaminho na sequência para o secretário da comissão o relatório já com essas sugestões de vossa excelência mas por celeridade a gente já pode aprovar considerando no texto original as modificações sugeridas por vossa excelência Bom então vamos seguir a votação do relatório queria abrir também franquear a discussão do subtenente Bernardo e em seguida também proferir o seu voto Meu voto acompanha o deputado Amorim Obrigado subtenente Bernardo aliás estamos com saudade do senhor assim que eu for vacinado eu volto na área é reciclo mas vossa excelência não é grupo de risco é saudável firme jovem vai ser vacinado tarde se for pro confronto a gente vai ser o coronavírus tá muito forte Obrigado tia Ju minha querida por favor tá franqueada aí a palavra pra discussão e também pra proferir o voto Obrigado presidente aqui mais uma vez parabenizar a iniciativa de vossa excelência parabenizar aí também o empenho e dedicação de toda essa todos os parlamentares e assessores que se envolveram aí ativamente nessa comissão nessa CPI tão importante né pra que a gente possa tá balizando essa situação no estado gravíssima eu concordo com as ponderações de vossa excelência no sentido de entendo o relator né o novo deputado Rodrigo Amorim com relação à exclusão do monitor e do presidente mas lembrando que é importante a pontuação de vossa excelência porque segundo os dados do relatório essa parte aí eu li houve uma demora no acionamento do corpo de bombeiros que implicou na mão de muitos 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 adolescentes né essa falta da presença de alguém não digo diretamente ligado à causa mas a questão do socorro mais urgente o socorro mais rápido porque como não se tinha ninguém ali e os meninos estavam dormindo o incêndio se alastrou e o chamamento do corpo de bombeiros o acionamento do órgão foi muito tardio nesse sentido então eu acho que a gente não pode abrir mão dessa prerrogativa dessa questão porque é preciso ficar atento com isso e a questão do engenheiro eu acho que concordo com vossa excelência porque lá os técnicos comprovavam já fragilidade de nós e ele já está tratando de vidas de adolescência porque a gente sabe que essa essa faixa de idade eles tem sono profundo eles dormem com muita facilidade no sentido quando eles entram no sono eles entram no sono profundo o que se agravou também a questão por isso o fato de ter monitor ali olhando então eu acho que vale a pena todas as ressalvas que vossa excelência fez as ponderações as ponderações a gente não foram diretamente os causadores do fato do incidente mas a questão de pontuar a demora no acionamento bem como seu presidente já aproveitando eu sei que vai ter a votação depois não sei se haverá da questão do hospital Badim também nos relatórios já indicam que havia uma indicativa negativa de colocação de um gerador naquele local então assim esses laudos técnicos comprometidos também isso tem que acabar isso tem que parar porque isso implicou em vidas e a gente não sabe quantos outros laudos técnicos fragilizados estão por aí espalhados no nosso estado e aqui essa CPI vai até dar um norte para o restante do país como sempre o Rio de Janeiro sendo protagonista então acho importante pontuar e responsabilizar quem de fato porque esses laudos precisam ser mais consistentes e eficientes erro humano sempre haverá mas não é esse ponto não espatafúdio como foi este caso meu voto é com a alteração aí da relatoria conforme vossa excelência pontuou e eram essas as ponderações que eu queria fazer senhor presidente e mais uma vez parabéns a vossa excelência estive ausente porque também estava na secretaria mas fiquei acompanhando no grupo constantemente e parabenizar a atuação de todos obrigado tia Ju com relação ao o relatório na verdade a votação do relatório é dele como um todo incluindo também o hospital Badim aliás o relatório o pessoal Rodrigo Almonim foi prefeito em todo o consonante do relatório inclusive do hospital Badim na verdade eu fiz o questionamento aqui apenas do Ninho do Urugu porque era onde a gente tinha alguma divergência mas que já foi sanada do hospital Badim eu não tenho nenhuma divergência o hospital Badim teve inúmeros problemas a falta de certificado de aprovação num prédio ao lado inclusive um prédio residencial no meio que é o que faz a ligação entre os prédios hospitalais enfim aberrações e mais aberrações que ocasionaram aquela desgraça então eu também quero votar favorável ao relatório do deputado Rodrigo Almonim com isso a gente tem unanimidade no relatório e isso é muito importante eu vou franquear mais uma vez a palavra a quem a quem achar necessário acho que o deputado Rodrigo Almonim talvez queira falar já que é o relator da comissão e assim a gente dá continuidade aqui pro restante da reunião com o encerramento da mesma presidente só agradecer mais uma vez a forma democrática que vossa excelência conduziu os trabalhos todos os momentos e mais do que isso dizer que qualquer iniciativa de vossa excelência eu faço questão isso pra desmoralizar os engraçadinhos de plantão aí que dizem que somos inimigos é ratificar aqui o meu carinho e meu amor por vossa excelência dizer que somos amigos antes de qualquer coisa e parabenizar pela condução dos trabalhos e dizer que eu intimo vossa excelência que eu faço a parte de qualquer iniciativa que vossa excelência tenha na casa faço questão e intimo que vossa excelência me convide pra estar ao seu lado aí e se possível não sei se por via de CPI mas fica a sugestão talvez de uma comissão especial pra que a gente possa continuar fazendo esse trabalho em relação específica aos incêndios no Rio de Janeiro porque certamente apesar da pandemia ter dificultado o final dos trabalhos mas contribuiu muito pra melhoria da qualidade de vida do cidadão fluminense e pra que a gente possa elucidar e botar o dedo na ferida de algo que é muito sério e muito grave no nosso estado parabéns mais uma vez eu acho que a gente também tem que agradecer o deputado Jorge Felipe Neto que teve conosco em todas as sessões fez um relatório junto com vossa excelência muito bom resumindo bem os detalhes e que não me trouxe muito trabalho pra desenvolve-lo não então parabenizar e dizer que foi uma honra estar contigo e na próxima que a gente possa também contar com a tia Ju a grande deputada a grande amiga e com o nosso querido subtenente Bernardo que pô é um deputado firme na rocha e segue a nossa linha e eu espero que ao longo desse ano a gente possa estar mais perto dele um grande abraço fique com Deus presidente obrigado pelas palavras são recíprocas aliás como como você bem disse esses que que falam e quando falam a mim eu sempre digo uma coisa como o Pedro fala de pausa eu sei mais sobre fenda do que Paulo então eu 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 tô muito feliz que a gente tá tá encerrando aqui eu queria mandar um beijo especial pro deputado Jorge Felipe Neto que acompanhou desde o início a gente sabe o quão difícil foi essa CPI essa CPI ela teve condução foi fitiva teve voz de prisão na sessão ações que a gente nunca gostaria de tomar mas que deixa claro como foi difícil trazer a verdade a baila então eu eu tô muito feliz sou honrado de ter presidido essa comissão trouxe muitos donos pra pra nós e aí no âmbito particular a gente sabe que é muito difícil mexer em algumas coisas grandes interesses estão envolvidos mas todos nós aqui nós fomos eleitos e fomos eleitos pra fazer o que a sociedade quer que a gente faça quer servir a elas acima de tudo sem interesses obscuros então eu queria mais uma vez agradecer o deputado Rodrigo Amorim deputado Jorge Felipe Neto subtenente Bernat Tia Ju Alexandre Freitas deputado Márcio Canella enfim todos que de alguma forma participaram um pouco alguns um pouco menos outros um pouco mais a deputada Renata Souza que participou da reunião da da do Ninho do Urubu como representante da Comissão de Direitos Humanos enfim foi uma estou muito feliz estou muito feliz de a gente ter encerrado aqui um ciclo é um ciclo vitorioso e a gente em breve se Deus quiser vamos iniciar a CPI das crianças desaparecer no qual a Tia Ju é participará também já franquei aqui o convite ao deputado subtenente Renat ao deputado Rodrigo Amorim que a gente consiga esclarecer o que tem acontecido com as crianças principalmente na Baixada Feminente não é normal o número de crianças que estão desaparecendo espero que a gente traga uma solução bom relatório aprovado a gente encerra aqui a comissão e vamos encaminhar a plenária para que seja aprovado esse relatório mais uma vez meu muito obrigado de coração agradeço a Deus por ter nos guardado até aqui toda honra e toda glória ao nosso senhor que nos deu o privilégio de terminar com êxito essa essa comissão nada mais havendo acertado seja agradecido mais uma vez e está encerrada a comissão gente obrigado a todos de beijo a todos aí valeu valeu parabéns obrigado presidente vamos que vamos de CPI das crianças desaparecidas vamos embora vamos embora um beijo desses assuntos no nosso estado chega desses crimes vamos pra cima das crianças desaparecidas vamos lá um beijo a todos tchau tchau